Muito boa tarde, Carnaval de Pindelos cheio de emoção, muito boa disposição também, alegria, criatividade e cor nas ruas, agora connosco o grupo Cruz e Cruz, festejou 25 anos neste desfile, comigo Filipe Tavares, também outros elementos, que eu não vou saber o nome de todos. Filipe, como é que correu este desfile? Acho que correu muito bem, eu pelo menos estou cansado, os nossos colegas também, penso que foi ótimo, as pessoas acho que gostaram muito, vamos ver agora também o feedback das pessoas, mas penso que sim. Reparei no desfile que as crianças interagiram muito convosco, até pelos vossos fatos, não é? Evidente, sim, de facto houve muita interação dos pequeninos, principalmente esses que gostaram bastante, pronto, ainda bem para nós, isso é importante. Vocês penaram, foi um bocadinho com este calor, não é? Principalmente os meus colegas com o fato mais, assim, um bocadinho, exatamente, no meu caso só um bocadinho, mas de resto foi bom. E este bom tempo, era já um bom tempo que o Carnaval de Pindele merecia? Há muito tempo, sim, de facto, é uma coisa que nós precisamos mesmo, é que aconteça assim sempre, todos os anos. E juntou muita gente nas ruas também, não é? Penso que sim, a minha possibilidade foi pouca, mas sim, penso que até foi a adesão, foi bastante boa. E é importante, tendo em conta que fizeram uns 25 anos e terem um desfile com este tempo e com esta moldura humana? Principalmente, sim, isso. O tempo é um fator muito importante para nós, porque o trabalho todo, depois no final, dá para mostrar muito melhor do que o senhor se despediu, as pessoas também se cá não aderiam, pronto, mas foi de facto muito bom. Parabéns pelo vosso trabalho, às vezes estive a acompanhar este Carnaval de Pindele, daqui a pouco vamos falar com mais participantes, até já.